Jamais permita que inveja e invejosos, cobiça e cobiçosos venham a apagar a luz da fé que deve sempre brilhar em sua alma e coração. Então, mantenha o foco nos seus sonhos, na sua personalidade, na sua identidade e segue em frente. Você vai vencer. A gente vive numa terra contaminada por maus costumes e, infelizmente, os valores aqui estão sendo invertidos. A falta de amor é muito grande e eu não vou dizer que não tenha alguma pessoa que não torça pelo nosso sucesso. Há muitas. Contudo, tem muita gente que está olhando para a sua vida, querendo contemplar a sua queda, querendo que você viva tropeçando em alguma pedra. E nessa queda, que você fique ali estirado para sempre no solo do desânimo e da desistência. Porém, eu te falo que não é isso que vai acontecer. Sua fé, essa luz radiante, te aproxima de Deus e Deus, por sua palavra, pelo Espírito Santo, guia cada um dos seus passos. Está escrito, não é? Por isso, em meio a tanta pedra, você caminhará seguro, caminhará rumando para o pódium da sua exaltação. Hoje, você vive um momento de humilhação, porque as coisas andam bem difíceis. No entanto, você ergueu a cabeça e seguiu caminhando e vai aos poucos avançando. E não é língua peçonhenta, cheia de fofoca, cheia de intriga, que vai parar os seus passos. Você tem que se lembrar de uma coisa. Você não é conduzido por homem, você não é conduzido por mulher. A esperança que em você habita faz com que o Espírito Santo te dirija. E com essa guia tão sábia, você nunca se perderá pelo caminho. Quando chegar uma encruzilhada, você não vai ficar perdido, não. Também está escrito na palavra de Deus, que a sabedoria que é o próprio Senhor, está sentado nas encruzilhadas. Quando você chegar a um ponto de sua vida e achar que não sabe o que vai fazer, essa sabedoria te apontará uma direção. E você, depois de ter enfrentado longos desertos, cruzado realmente solos áridos, você vai chegar ao destino almejado. Que a realização dos seus sonhos queiram ou não queiram certos tipos de pessoas que de longe ou de perto ficam te observando. E tome cuidado, viu? Às vezes tem gente bem de pertinho que fica te observando e torcendo exaustivamente contra você. É por isso que a gente sempre fala, Devemos, em muitos pontos, segredar a nossa vida. Não sair contando muita coisa ou quase nada ou nada para ninguém. E preste atenção. Vê lá o que posta na sua rede social ou nas suas redes sociais. Tem gente que curte, que põe lá um coraçãozinho, que parece que está te dando um apoio, mas por dentro essa pessoa está ardendo de raiva. E você já tem experiência do quanto de mal já tentaram fazer para você. Só que eu digo uma coisa com toda certeza. O tempo e a vida vai devolver tudo para nós acerca do que nós fazemos. Também está escrito na palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, as suas obras, os seus feitos, as suas intenções. E depois de longos dias, você vai encontrar. E ruim ou boa a situação, você vai repartir com sete e ainda com oito. Verdade. Se é para o bem, você reparte o bem. Se é o mal que você tem na mão, é o mal que você vai repartir. E para encerrar essa mensagem, nunca deseje vingança de Deus para ninguém. Nunca pense que uma pessoa que te fez o mal e depois ali ela tropeçou na própria pedra, que foi Deus que fez ela tropeçar. Tudo na vida é semear. E um dia, porque a terra é muito boa, haverá a colheita. Então, meu amigo, então, minha amiga, fique em paz. Continue plantando coisas boas. Elas te fornecerão os frutos saudáveis e doces que vão encher o seu celeiro. E se alguém está plantando o mal, se alguém está jogando pedra no caminho, fique em paz. Um dia a própria vida faz com que ela tropece naquela pedra. Faz com que ela receba de volta o mal que ela tentou ou fez contra você. Feliz dia, feliz vida. Que tudo dê certo na sua vida. Deus te ama e eu também. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.